Tá carregando, tá carregando. Vamos lá, tamo aqui, Nilce. Então, galera, hoje uma coisa um pouco diferente. A gente tá aqui pra jogar Pokémon GO, que saiu pra celulares agora, que é o jogo no qual você pode pegar pokémons no mundo real, batalhar em ginásios e também parar nos pokestops para pegar itens. A gente tá num parque agora e a gente vai tentar pegar os pokémons que tem aqui. Vambora! Ó, é o seguinte, o mapa me diz que tem um pokestop aqui perto. Então, antes de pegar pokémon, eu posso clicar no pokestop e pegar uns itens. Aqui, ó, é City of North Vancouver Public Art. Tem alguma coisa aqui assim? Tem folhas no pé. Você não precisa estar muito perto do lugar, mas eu quero só pra fazer certo. Tem um caminho, é no canto do lado do caminho. É aqui, Nilce. Siga-me os bons. Esse é o lugar, tá? Gira aí e me dá meus itens, véi. Gira aí e me dá meus itens. Gira aí e me dá meus itens. Três poké-bolas, tá? Eu achei o lugar. Muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, pra adiantar o processo, eu tenho um item aqui que me ajuda a pegar pokémons mais fácil. É esse incenso aqui. Eu vou usar agora e por meia hora vai ficar fácil achar esses pokémons aqui. Tá usando, tá valendo, tá valendo, Nilce. Tá valendo, eu tô com incenso, Nilce. Venham todos, todos os pokémons. Venham todos pra mim. Aqui, ah, achei. É um Zubat? É um Zubat? No! O Zubat, calma, calma. Olha aqui, Nilce, vem cá. Ó, é o seguinte, ele tá ali, tá? Ele tá, ele não tá ali, ele tá ali. Ele não tá ali, ele tá ali. Vambora pegar ele então. De prima, hein? De prima. Eu errei. Hum, não, tá muito ruim isso, Nilce. Calma. Várias. Peguei. Vai pra vala, meu filho. Fica aí, fica dentro. É uma ordem. Fica aí, cretino. Fica aí. Peguei o Zubat, muito obrigado. Só que eu já tinha o Zubat. Eu peguei de qualquer jeito, né? Ele tá aqui. Mas olha os pokémons que eu já tenho. Caramba, hein? Caramba, hein? O mais forte que eu tenho é esse PoliRail aí, que tá com 139 de CP. Quanto mais CP, mais forte, tá? Vamos fazer um esquema, Nilce. Eu vou atrás de outro PokéStop e vou ver se eu encontro algum pokémon no caminho. Esse daqui é um banco escrito Harald. Vambora. É pra lá. A gente tem um problema agora. O PokéStop é naquele banco ali. Só que tem um senhor sentado. Eu tô com vergonha de chegar ali e falar. Senhor, deixa eu pegar o pokémon. Mas enfim, a gente consegue de longe mesmo. Então aqui vai. Muito obrigado. É aquele banco ali, ó. Já tá na área. E tem aquele ali, ó. Daquele treco ali embaixo, ó. Que aqui já dá pra ativar também. A gente clica dele. Pera aí. Não, não, não. Para. Pega o item rápido. Pega o item rápido. Pega as pokebolas. Pega ovo. Pega a coisa de curar. Porque aqui do meu lado tem um. É um Nidorã. É um... Ele tá aqui, Nilce. Ele tá aqui. É o Nidorã, Nilce. Ele tá ali. Ele não tá ali. Ele tá ali. A gente vem aqui, ó. Vai, meu filho. Peguei o Nidorã. Muito obrigado. Fica na bola, cretino. Fica na bola, cretino. Fica na bola, cretino. Ficou? Peguei. Nidorã fêmea. Muito obrigado. Como você sabe o que é fêmea? O que tá dizendo aqui, Nilce? Tem um símbolo. Eu olhei embaixo dele, sabe? E eu ganhei a medalha. Peguei 10 pokémons do tipo venenoso. Muito obrigado. Nilce, a gente vai tentar um treco ousado agora. Que é o seguinte. Ali do outro lado, tem um ginásio pokémon. Com pokémons muito fortes, tá? Aqui tem outro também, ó. Tem dois ginásios. Você pode lutar contra o líder do ginásio e você vira o líder do ginásio. Eu acho que dá pra pegar esse Jinx, tá? Eu acho que dá pra pegar. Vambora, Nilce. Não, meus pokémons não tão fortes se sentem. Mas eu vou tentar assim mesmo, tá? Tem um pokémon selvagem aqui, ó. Brincando com a bolinha. Como vocês podem ver, tá? É o pokémon do cara que tá no banco ali, que não deixou eu pegar o treco. Aliás, deixou. Eu não cheguei perto porque eu tinha vergonha. Tá? Esse pessoal aqui interagindo com outras pessoas, é? E eu tô pegando pokémon, moço. Dá licença, tá? Aquele povo daquele ginásio vai ver o que é bom pra tosse. Só que eles são fortes pra caramba, tá? Onde é o ginásio? Do outro lado da praça ali. A gente vai ter que atravessar a rua. Cuidado. Se eu encontrar o pokémon no meio da rua, eu paro pra pegar? Ali no meio do monumento pros soldados que morreram na guerra. Ah, ali é o ginásio. Mais um Poker Stopzinho aqui de for free, né? Que é? É uma pia rachada. Essa daqui. Nilce. O Poker Stop, Nilce. Esse é o Poker Stop. Sensacional. Vamos continuar aqui na nossa jornada. Como que eles mapeiam isso? Eu não faço a mínima ideia. Nem saiu no Canadá ainda, tá? Eu baixei o APK, não fui lançado oficialmente aqui, já tem tudo isso. Você podia encontrar outro jogador, né? Isso que é legal. Aí eu tomar um ferro do molequinho de sete anos. Não é melhor não. Oh! Parou? É um pia ou é um pia de ouro? Volta, volta, Nilce. Eu já tenho um monte de pia. Agora eu vou pegar mais um, tá? Por quê? Pra coleção de pia do Leon. Errei. Eu sou um completo ignorante nisso. Um, dois, três e um. Não voa não, cretino. Eu sei que você é passarinho, mas fica no chão pra eu... Ah, obrigado. Muito obrigado, Sr. Pidgin. Não saia dessa bola, por favor. Fique aí, tá bom? Muito obrigado. Continuemos. Vamos lá, chegou a hora. Vamos ver qual ginásio é o mais fraquinho. A gente vai no mais fraquinho, obviamente, né? Por quê? Porque é mais fácil, tá? A gente não quer dificuldade. A gente quer vencer. Vamos lá. Em um, tem um com CP 346. No outro, tem um Jinx com 325. 325 é menos, né? Então a gente vai tentar ir no Jinx. Vamos lá pegar esse cretino. É o seguinte, a gente tem que ignorar o ginásio que é aqui no monumento, tá? A gente tem que ir no ginásio que é ali na árvore. Porque o bicho é mais fraco. Não é aquela árvore que tem pessoas fazendo piquenique embaixo dela, não, né? Tomara que não. Senão elas vão estar atrapalhando minha sessão de Pokémon, velho. Que é um ginásio Pokémon, não é mais seu piquenique. É aqui, Nilce. Na verdade, esse é o ginásio. Não é árvore. Eu me enganei. Esse é o ginásio. É o poste? É. Eu vou pegar e deixar o meu Pokémon mais forte. Mais forte ainda. O mais forte que eu tenho é o Poli-Rail, que tá com 139. Eu vou tentar deixar ele o mais forte que eu posso. E depois eu vou suicidar ele nesses ginásios aqui com um cara que é 30 vezes mais forte que eu. Vambora. Power-up. Pode dar um power-up pra ele. Aumentou mais um pouquinho só, eu tô lascado. Eu tô gastando todo o meu dinheiro pra dar power-up pra essa porcaria. Tem que pelo menos fazer um estrago, tá? Pelo menos. Morrer com dignidade. Morrer com dignidade, é. Eu vou atacar agora. Eu vou ultra atacar agora. Esse é meu time? Esse é meu time. Vamos lá, galera. Começou o meu principal contra o principal dele. Foi, 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 foi. Faz esse negócio aí que você tá fazendo, que eu não sei o que que é. Mas tá dando dano. Mas ele tá te batendo muito mais forte, porque ele é mais forte que você mesmo. Normalmente é assim que funciona. Quando alguém é mais forte que você, tipo, te bate. Eu aumentei o volume agora. E eu morri, e eu morri. Tá, eu sou um inseto agora. Eu sou um inseto. O golpe dele não é muito efetivo. O golpe dele não é muito efetivo. O meu inseto foi pro saco. Agora eu sou um peixe. Agora... Vai, funciona. Ele acabou de me congelar. Só é a Eve agora. Vai, Eve, dá um pau nele, Eve. Você consegue, Eve. Vai, vai. Vai, Eve, você... Peraí, eu tenho mais um. Quem que é agora? Ah, não. Agora vai. Agora vai. E, matei o primeiro Pokémon dele. O segundo é forte pra caramba. O segundo é forte pra caramba. O jogo não saiu no Canadá. Não saiu ainda. Porque o jogante estraga o dia inteiro. Bate nele, caramba. Morri. Morri, só tem meu Zubat. Zubat, faz alguma coisa. Esperamos um milagre. Que não aconteceu. Que frustrante. Acabou. Você perdeu. Eu perdi 500 de prestígio, Nilce. Eu ganhei 100 de suspiro. Quem que é esse, cara? Ô, Robbanks. O que que você faz da vida, Robbanks? Esse jogo nem saiu no Canadá ainda, Robbanks? Você já tá com os Pokémon forte desse, Robbanks? Você fica o dia inteiro jogando isso, Robbanks? Eu tô triste, Robbanks. Eu tenho que... Que... Eu tenho que achar as forças dentro de mim. Eu bati no microfone. Eu tô muito triste, Nilce. Eu tô muito triste. É o seguinte. Eu posso tentar mais. Eu posso tentar ser melhor. Eu posso tentar conseguir da próxima vez. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Pokémon aqui no canal, se vocês curtiram, deixa o seu joinha aí embaixo que a gente traz mais pra vocês. Agora eu vou ali enxugar as minhas lágrimas que estão escondidas porque eu vim de óculos escuros te esperando o pior, tá? Muito ruim. Foi rápido, mas foi triste. Pode catar, Nilce. O que que esses caras fazem da vida? O cara tem dois com nível 300 ali, cara. O meu melhor tinha 200, o resto todo... Poxa vida. Eu vou ficar o dia inteiro andando aqui, pegando todos os pokémons ou o pau. Ele ficou sabendo dessa batalha? Ele viu isso? Provavelmente vai sair lá, se vencer um perdedor. Sem esforço nenhum.